Boa tarde, meus amores. Olha eu aqui de novo, Tia Sinara. Hoje nós vamos falar um pouco da avaliação de geografia, tá? A gente vai explicar a direção para vocês, tá bom? A nossa avaliação de geografia é na segunda-feira, dia 9. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos lá, ruas movimentadas, ruas mais calmas, ruas asfaltadas, ruas que não são asfaltadas, ruas com casas, terras, ruas com prédios, ruas com ou sem árvores. Nós temos ruas que têm muito buraco. Lembra que a Tia perguntou o que você mais gosta na sua rua, o que você não gosta na sua rua? Muitos falaram praças, outras falaram que não gostavam de rua com buracos. Existem várias coisas que são feitas para melhorar as nossas ruas. E da nossa casa até a nossa escola, nós utilizamos um caminho onde passamos por várias coisas, geralmente mercados, padarias, hospitais, né? São várias coisas. E nós temos que prestar atenção para ver o que nós encontramos durante esse processo. Existem ruas compridas, largas, existem ruas curtinhas, ruas portões, ruas sem portões. Tem várias coisas que aparecem perto dos nossos bairros, né? Que são shoppings, praias, cinemas, parques de diversões, praças. São coisas que existem próximas aos nossos bairros. Isso tudo nós falamos no livro e vai cair da página 204 até a página 222, né? Que falam das coisas que existem nos nossos bairros, igrejas, né? Tem várias coisas, árvores, rios. Depende muito do lugar onde moramos, ok? Aí aqui a nossa avaliação de geografia está assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa folhinha aqui, ó. Começa nessa folhinha aqui. Aí, ó, no questão 1, está dizendo assim, ó. Pinte o que há na rua onde você mora. Nós temos aí uma padaria, um prédio, uma escola e casas. Questão número 2. Marque os quadrinhos correspondentes aos locais de recriação que existem no seu bairro. Aí tem rua de lazer, cinema, praça de esportes, clube, parques, campo de futebol e centro comunitário. Então, questão número 3. Leia o texto e responda a questão. Daniela mora em uma rua bem cuidada pelos moradores. Ela tem muitos vizinhos e trata todos com educação e respeito. Qual dessas ruas é de Daniela? Vocês vão marcar com o X. Tem duas figuras. Vocês, de acordo com o texto, vocês vão marcar uma das duas ruas. Aí, tenho aqui a questão número 4. Então, questão número 4. O que é o que é? Número 1 é um bairro com muitas casas comerciais. Número 2 é um bairro com muitas fábricas. E número 3 é um bairro com muitas moradias. Então, o 1 é onde tem lojas, comércios. O 2 é onde tem fábricas. E o 3 é onde tem moradias, casas. Questão número 5. É o que há ao longo de sua rua. Se lá tem árvore, comércio, que são lojas, igreja, orelhão, escola, edifícios, que são prédios, apartamentos, caixa de correio, indústria e ponto de ônibus. Questão número 6. Decifre os códigos e descubra os tipos de bairro que existem. Eu tenho aí os códigos. Embaixo dele tem as letras. Vocês vão olhar os códigos e vão colocar a letrinha no seu devido lugar. Tem aí o 1, o 2 e o 3. Questão 7. O que você acha das casas do seu bairro? Boas, regulares ou ruins? Tenho aqui a terceira folha. Questão número 8. A maioria das casas do seu bairro são feitas de... Aí você vai colocar tijolos, barro, madeira ou palha. Questão número 9. Na sua cidade, você conhece algum bairro onde as casas são feitas de papelão? Lata ou lona? Sim ou não? E na questão 10, você vai desenhar para mim o seu bairro. Vai fazer o seu bairro. Então, temos aí três folhinhos da avaliação de geografia, onde vocês vão, com calma, responder todas as questões. Tem a questão 1, a questão 2, a questão 3 e a questão 10. 10, você vai desenhar aqui, nesse quadradinho, o seu bairro. O que você vai dizer? A sua rua, o local onde você mora, a sua casa. O que tem perto? Se é loja, se é banco, se é hospital, se é igreja, supermercado, escola. Você vai colocar isso tudo aqui nesse desenho, tá? Você vai desenhar para mim o seu bairro. Espero que a tia Sinara tenha ajudado vocês a fazerem avaliação de geografia. E prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, vocês podem chamar, pedir para a mamãe entrar em contato com a tia Sinara. Fazer com calma, prestando bastante atenção, para não fazer de qualquer jeito. Então, é só vocês olharem o livro da página 204, no capítulo 5, 204, essa aqui, até a página 222, que é essa aqui. Aí, vocês vão olhar lá no livro e vão conseguir fazer a prova perfeitamente bem. Tá ok? Mas, qualquer coisa, pedem para a tia Sinara auxílio, pede a mamãe para entrar em contato, tá bom? Boa sorte, boa prova. Amo vocês. Beijo. Beijo. Beijo.